Olá, meus amigos! Matt Hawa aqui, Presidential Diamond na Doterra, e nesse vídeo vamos falar de números! Eu quero mostrar para vocês, eu quero fazer um plano super prático, não aquela apresentação de plano de competição da Doterra, onde entramos em cada detalhe, cada centavo e como você ganha, mas quais ações geram, quais resultados financeiros no seu negócio. E eu até quero fazer uma comparação de como no seu primeiro mês de trabalho da Doterra, você pode ganhar como um médico. Como assim, Matt, como um médico? Eu vou explicar para vocês aqui nesse papel, ok? Vocês sabem que quando eu pego o quadro aqui de papel, é porque vamos fazer muitas anotações. Fazendo antes de qualquer coisa nosso aviso legal, obviamente eu não estou através desse vídeo fazendo nenhuma garantia de resultado de renda, nada assim, a sua renda nesse negócio da Doterra é baseado na sua produção pessoal, a produção da equipe que você forma, e não existe garantia. A garantia é o que você ganha através do plano de competição que vamos tratar aqui juntos, ok? Segundo aviso, eu vou estar falando sobre um ritmo de trabalho hoje nesse vídeo, que vai além do ritmo normal de um consultor da Doterra, que é acima da média. Então, se você está na Doterra como compartilhador, você desenvolve como hobby, olhando para esses números e pensando, ó, eu não ganhei ainda mil reais num único mês, ou dois mil reais, ou três mil reais, tudo bem, é normal. É possível ganhar esses valores nos seus primeiros meses da Doterra ao trabalhar muito, mas é uma construção. E nós estamos aqui não apenas para ficar rico rápido, mas para ficar rico para sempre, que é a coisa mais importante. Então, vamos lá, eu quero começar fazendo uma comparação, tá? Primeiramente, no Brasil, começando no ano de 2022, a previsão é que o salário mínimo no Brasil vai ser, vamos colocar aqui, salário mínimo, vai ser mil e duzentos reais por mês. O que é preciso no Brasil para ganhar salário mínimo, ok? O requisito normalmente é oito horas de trabalho por dia, cinco dias e meio, ou seja, normalmente é colocado 44 horas por semana, que seria, vamos multiplicar por quatro para pegar 176 horas por mês, ok? Ou seja, dividindo 1.200 por 176 por hora, você está ganhando mais ou menos 6 reais e 81 centavos, ok? Agora vamos comparar isso com um médico, ok? Um médico no Brasil, vou compartilhar com vocês a tela aqui, eu consultei vários sites, opa, consultei vários sites, né, aqui na internet, deixa eu estender aqui, bom, mas esse site aqui está dizendo que a média de ganho de um médico no Brasil é, vamos só para deixar a matemática simples, vamos colocar 11 mil reais, tá? Mato Grosso, e se você mora em Mato Grosso do Sul, 15 mil, bom lugar para ser médico, né? Vou para Mato Grosso do Sul, não, estou brincando. Mais 11 mil, e obviamente baseado na área que você trabalha, pode ser menos, pode ser mais, tem aqui pediatra, sergião, tem... Então, mas vamos deixar a matemática simples aqui, ok? E também eu sei que o médico talvez pode trabalhar em mais do que uma clínica, talvez trabalhe em menos horas, mas nós vamos colocar aqui, vamos fazer uma comparação aqui e dizer que esse médico também está trabalhando 44 horas por semana, ou seja, 176 horas por mês. Muitos médicos trabalham muito mais do que isso. Então, por hora, vamos colocar que esse médico aqui, no nosso exemplo, ele está ganhando 72 reais e 50 centavos por hora, tá? Cada hora que ele trabalha. Lembrando que para ser um médico no Brasil, normalmente é um investimento de quê? de seis anos de sua vida, ok? Seis anos de sua vida para ser um médico, ok? Ótimo, eu acho incrível, nós precisamos de mais médicos, né? Eu estou desincentivando o estudo e a medicina, tá? Precisamos de mais médicos, e mais médicos que utilizam nossos olhos essenciais. Mas eu só queria fazer uma comparação. Eu vou mostrar para vocês, no decorrer desse vídeo, como uma elite na Doterra. Alguém pode chegar à elite na Doterra e ganhar mil e quinhentos e vinte e cinco reais, ok? No primeiro mês. Repetindo, se você não chegou à elite no seu primeiro mês, talvez você está com seis meses na Doterra e ainda não chegou à elite. Eu vou mostrar para você o trabalho preciso para fazer isso acontecer. E esse próximo mês pode ser seu primeiro mês, de fato, Doterra trabalhando nesse ritmo que eu vou sugerir para você. Mas, eu acredito que esse resultado, com oito horas de trabalho focado, eu posso te levar à elite, ok? No pior das hipóteses, com esse planejamento que eu vou mostrar para vocês, dez e seis horas, ok? De trabalho focado na Doterra, você consegue chegar à elite. E seguindo esse plano que eu vou mostrar para vocês, isso seria mil e quinhentos e vinte e cinco reais em ganho. Ou seja, por hora, o que que seria? Se você fizer em oito horas de trabalho focado, seria cento e noventa reais e sessenta centavos por hora. Ok? Se demorar mais tempo de trabalho, dez e seis horas, vamos colocar aqui, seria noventa e cinco reais e trinta e um. Ok? Que é mais do que um médico ganha por hora. Então, você aceitaria fazer uma parceria comigo, ou a pessoa que te enviou esse vídeo, trabalhou dez e seis horas, esse próximo mês, para você ter esse resultado financeiro na sua vida? Lembrando que nosso negócio de Doterra não é apenas trocar horas por dinheiro, porque nós criamos o que nós chamamos de renda residual. E se sobrar tempo aqui nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês até como gerar três mil, quatro mil reais por mês, trabalhando nas suas horas livres de renda residual. Ou seja, o trabalho que você faz no primeiro mês, também você vai ser pago por ele no segundo mês de trabalho. E também, no terceiro mês, você vai ser... Hoje, gente, depois de nove anos de fazer esse negócio, eu ainda sou pago pelas primeiras horas que eu coloquei no meu primeiro mês de trabalho do Doterra. Porque aqueles clientes ainda compram nosso produto, porque faz uma diferença surreal na saúde delas. Ok? Vocês acham isso interessante? Vamos lá. Vamos para esse planejamento de como você vai chegar à elite. Eu quero mostrar para vocês uma demonstração bem simples e prática do plano de competição do Doterra. Eita, esqueci de colocar meus óculos. Óculos de nerd aqui. Agora vamos falar de número. Então, deixa eu compartilhar a tela, na verdade, e mostrar para vocês algo. Vamos falar... Às vezes, quando passamos o plano de competição, as pessoas acham complexo. Mas, na verdade, gente, é extremamente simples. Eu gosto muito desse gráfico aqui de médio de ganho. Vocês estão vendo aqui que uma elite na Doterra tem um médio de ganho de renda residual de R$700. Agora eu vou mostrar para vocês como ganhar o dobro disso. Esses médios, como eu falei no início, não são promessas. Você pode ser uma elite e ganhar R$0. Ok? Ou você pode ser uma elite e ganhar R$2.000. Não tem limite do que você pode ganhar, mas aqui tem os médios. Como assim, Matt, você é uma elite que ganhou zero? Aqui não é uma... Aqui, gente, no nosso plano de competição, quem ganha é quem está produzindo. Então, se eu cadastro na minha equipe, vamos supor, eu entro na Doterra esse mês, e eu cadastro... Não, eu não cadastro ninguém. A minha linha ascendente, eles colocam um cliente lá na minha equipe. Eles querem me ajudar. E, nesse primeiro mês, essa pessoa vai até elite. Eu fiz nada, mas a pessoa embaixo de mim foi a elite. Aqui não é um esquema de pirâmide. Você não ganha no esforço dos outros sem você se esforçar. Então, eu teria nenhum ganho em cima dessa elite que bateu naquele primeiro mês. Porque ele não foi cadastrado por mim. Ele vai ganhar, mas eu não. Não. Agora, se eu cadastrar pessoas para eu chegar à elite e fazer essa pontuação preciso de 3 mil pontos, aí sim, eu vou ganhar. Ok? Aquele elite que foi colocado comigo, eventualmente, no segundo mês, terceiro mês, eu posso ter um ganho dos outros bônuses do Terra. Mas bônus de indicação, eu não recebo. Ok? Então, é importante você entender que esses médios, sempre os ganhos que nós compartilhamos na do Terra, gente, eles são baseados na sua produção pessoal. E a produção das pessoas que você, pessoalmente, está cadastrando na do Terra. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês algo interessante aqui. O kit Brasil. Quando você cadastra alguém com esse kit Brasil Living, que é o nosso kit mais básico, alguém, você faz uma apresentação para eles, eles compram esse kit Brasil, você ganha, vamos colocar aqui para vocês, kit Brasil, você vai ganhar 73 reais e 20 centavos. Ou seja, vale mais do que uma hora de trabalho de um médico que se treinou, que foi treinado durante seis anos. Ok? Um cadastro. Incrível, né? E você pode fazer no seu primeiro dia que você desenvolve do Terra conosco. O kit Essencial para o Lar, esse segundo, ou esse terceiro aqui, que é um kit que vem com 12 produtos, a pomada Deep Blue, que é para músculos e articulações, o difusor, que vem de graça, você ganha 122 reais, ok? ao você cadastrar alguém, um novo cliente, com esse kit. E o kit Soluções Naturais, Soluções Naturais, você ganha 244 reais quando alguém compra esse kit de Soluções Naturais. Isso é apenas a sua indicação pessoal. Também, se você está treinando um novo consultor que está cadastrando pessoas, aí você ganha também. E vamos falar sobre isso. Mas, eu queria colocar isso como nossa base e toda a matemática que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser baseada no cadastro desse kit Essencial para o Lar. Por quê? Porque é o kit que, pessoalmente, eu mais vendo no Brasil. Eu tenho pessoas que, bastante pessoas que compram o kit Soluções Naturais e eu tenho bastante pessoas que compram o kit Brasil Living. Essa aqui se encontra no meio. E a maioria das vezes, ele é apenas duas vezes o preço do kit Brasil Living, mas ele vem com três vezes mais produto, por ser 15 ml em vez de 5 ml cada frasco. Ele vem com a pomada Deep Blue que facilita a aplicação. É melhor do que o olho, na minha opinião, que vem do kit Brasil e ele vem com o difusor de graça. Então, o custo-benefício para o cliente acaba fazendo com que muitas pessoas que se cadastram com o kit Essencial para o Lar ou o kit Soluções Naturais, tá? E tem esses outros kits maiores também que são fantásticos. Mas, vamos falar sobre o kit Essencial para o Lar hoje. Vamos basear nossos números nesse valor de R$122,00 que você ganha. Agora, se você cadastra, se você cadastra, que fica R$1.495,00 para o seu cliente, se você cadastra 10 pessoas com o kit Essencial para o Lar, você vai ganhar R$1.220,00. Ok? Então, vocês estão vendo como eu cheguei naqueles números de bater Elite já. Mas, vamos fazer um planejamento. Então, para se tornar uma Elite na Adoterra. E por que nós falamos em Elite? Por que nós falamos nesses níveis, gente? Você na Adoterra não vai ganhar apenas na sua produção pessoal, mas você vai gerar uma renda residual ao você treinar uma equipe de consultores. Ao você ser um líder e vai treinando sua equipe, você ganha baseado no volume organizacional da sua organização que você está produzindo. Como nem se você trabalhasse numa multinacional e você fosse gerente de vendas, você ganha um bônus a mais, um bônus baseado nas vendas da equipe que você está gerenciando. É o mesmo princípio. As pessoas, às vezes, elas não gostam de marketing multinível, mas não entendem que cada empresa tem marketing multinível. Cada empresa no mundo trabalha com esse modelo de marketing e comissões em níveis. O CEO, ele ganha baseado na produção da empresa aquele ano ou aquele mês. Os vice-presidentes ganham em cima da produção da equipe de vendas deles. O supervisor ganha baseado no trabalho da equipe de vendas que ele está gerando, ou cuidando, treinando. Ok, vamos lá. Então, qual que seria o ritmo de trabalho para você ganhar como se fosse um médico no Brasil no seu primeiro mês? A minha sugestão, quando alguém entra comigo na Adoterra, é que você faça o seguinte. Você vai reunir amigos, pessoas que você conhece, pessoas que você tem intimidade com eles na sua casa para fazer uma apresentação dos nossos produtos. Gente, o produto, ele faz a parte difícil. Quando você abre o frasco de Peppermint, e você pinga uma gota na sua mão, e pinga uma gota na mão de cada pessoa presente na sua apresentação, e eles inalam, e eles veem, uau! Trabalha a respiração, eu estou sentindo as vias aéreas abrindo, eles passam na nuca, e eles sintam que a tensão muscular vai diminuindo, que a temperatura corporal vai diminuindo 2 graus, mais ou menos. Eles vão percebendo o efeito, eles ficam empatados. O trabalho faz a parte mais difícil, por isso que as reuniões presenciais, eles geram tanto efeito. É ótimo também fazer apresentações online, mas hoje eu vou focar no presencial, que gera mais resultado rápido para você. Então, quando alguém entra comigo na Adoterra, nós temos a meta de, se a pessoa quer crescer rápido, que é esse ritmo que eu vou mostrar para vocês hoje, ele vai agendar 4 classes, ou 4 apresentações, na casa dele, na primeira semana. Então, isso aqui é semana 1. Cada uma dessas apresentações leva mais ou menos 2 horas. 2 horas, 2 horas, 2 horas, ou seja, um total de 8 horas. Ele pode fazer de noite, é no tempo livre dele, é assim que chegamos naquele número de 8 horas. Muitas pessoas, em uma semana de trabalho, conseguem gerar o resultado que eu vou mostrar para vocês aqui. Agora, a meta é de encher essas apresentações com convidados. Então, convidar, eu nem conto isso como horas de trabalho, muitas vezes. Por quê? Porque você está no supermercado, você está convidando o seu amigo que você encontrou. Você está saindo do seu apartamento, você encontra o seu vizinho, você convida ele para a sua reunião. Você manda uma mensagem no WhatsApp para a sua mãe, sua tia, para seus parentes e amigos, isso quase não leva tempo para convidar. Com a meta de ter 10 pessoas em cada apresentação. Ok? Cada apresentação. Quando você faz isso, a meta de resultado é o seguinte. Para chegarmos naquele número de nossa meta de ganho é R$1.525,00. Ok? Ao você... Como que você ganha isso? Nós estamos focando aqui nesse kit essencial para o lar, que gera para você R$122,00 cada pessoa que você pessoalmente indica. Quando você indica 10 pessoas que você pessoalmente convidou que compram esse kit, você vai ganhar R$1.220,00. Agora, na Dotea, você não apenas ganha na sua indicação pessoal, mas se... Uma dessas 10 pessoas que você cadastrou nesse primeiro mês, que eu vou explicar isso aqui, ele sai e ele cadastra cinco pessoas, ele faz as primeiras duas reuniões ou apresentações dele, talvez ele não vai trabalhar no seu ritmo, mas ele vai trabalhar uma pessoa e ele cadastra cinco. Ele vai ganhar o que seria? Seria R$610,00, a metade desse valor, porque foi a metade dos cadastros. Então, ele vai ganhar R$610,00 por fazer isso e você vai ganhar a metade disso, ou seja, você vai ganhar R$305,00, ok? Então, é assim que nós chegamos nesse total, essa meta. Fazendo isso, 15 pessoas comprando esse kit, você se torna uma elite na Doterra, que é esse primeiro nível de liderança, de relevância, onde tem grande reconhecimento, o ganho começa a aumentar e é um nível que nós prezamos bastante, reconhecemos bastante, porque depois de se tornar elite, é só construir, ajudar e treinar outras pessoas a virarem elite e não tem limite de onde você pode chegar dentro do nosso plano de carreira. Então, a meta de trabalho, primeira semana, quatro apresentações, talvez, para ter 10 pessoas presentes em cada um, talvez você vai convidar 20 pessoas para cada apresentação, mas, mete, convidar 80 pessoas é muita gente, sim, mas você conhece 80 pessoas, não é uma coisa difícil de fazer, você faz uma lista de pessoas que você conhece e o seu convite vai ser, olha, recentemente eu comecei a usar produtos naturais que estão mudando a saúde minha e da minha família, você estaria aberto para conhecer? A pessoa fala sim ou não, se ele fala não, tudo bem, ele não entra na sua lista de pessoas confirmadas, se a pessoa fala sim, eu vou, você fala, ok, qual dia funciona melhor para você, segunda ou terça, nós vamos fazer duas apresentações e você dá para ele duas opções, e ele fala, segunda, ótimo, você vai, olha, só vai caber 10 pessoas, eu só tenho 10 cadeiras para essa apresentação, então eu preciso saber se de fato você vai assumir uma dessas vagas, ok, para meu planejamento, sim, você vai de fato, ok, está confirmado então, às vezes precisa confirmar 20 para ter 10 pessoas presentes, porque sabemos que a vida acontece, tá, gente, com isso, apresentando para 40 pessoas, será que você consegue fechar 10 pessoas com esse kit essencial para o lar, ou a média dele, talvez duas pessoas com esse kit, talvez, três com esse kit, e um com esse kit, também é válido, né, provavelmente, alguns de vocês, dependendo do nível de credibilidade que você tiver, talvez sim, você vai cadastrar 10 pessoas nessa primeira semana, ok, talvez você vai precisar fazer mais trabalho, e por isso que também dê a opção de 16 horas no seu primeiro mês, o que que você faria? No final de cada apresentação, eu tenho uma técnica que eu uso muito, que é de marcar uma apresentação dentro da apresentação, então depois que você faz o fechamento das pessoas, e fique tranquilo, gente, que na sua primeira apresentação, a sua linha ascendente, a pessoa que te convidou, eles vão estar presentes, eles vão ensinar, eles vão fazer a parte difícil, e você só precisa assistir. Na segunda reunião, você já vai fazer a metade da apresentação, então você vai aprender rápido, e o treinamento é super simples para fazer isso. Mas nesse primeiro, você vai ter alguém te ajudando, se você entra com alguém como eu, por exemplo, que está fora do país, tranquilo, nós ligamos o Zoom, eu faço a apresentação pelo Zoom, seus amigos estão reunidos lá, você passa os seus olhos essenciais, e fique uma experiência maravilhosa. Então até de longa distância dá para fazer. E no final dessa apresentação, depois do fechamento, fazemos algo que chamamos de marcar com anfitriões de classes. Então você fala no final, olha, se tiver alguém aqui, vocês provavelmente todos gostaram dessa experiência, foi muito divertido, passaram a conhecer esses produtos naturais, estão fazendo febre no Brasil, todo mundo está querendo conhecer. Se algum de vocês marca comigo até o final dessa noite, na sua agenda da semana que vem, uma apresentação, eu vou na sua casa, vou apresentar para ideias dos seus amigos, e marcando isso comigo, eu vou te dar um produto de brinde. E você faz uma oferta, pode ser um peppermint, pode ser um produto que você tem sobrando, ou pode ser um produto que você nem comprou ainda, e você oferece para eles. E a sua meta nessa apresentação é de marcar uma outra apresentação, no mínimo uma outra apresentação, para semana 2. Ok? Semana 2, talvez você não vai trabalhar com a mesma intensidade daquela primeira semana, decolagem, gente, é fundamental, você quer trabalhar muito no início da sua jornada da Terra, e você vai trabalhar muito, provavelmente, por bastante tempo, se você quer ter resultados grandiosos, mas o mais importante é trabalhar com intensidade aqui, nessas primeiras semanas. Ok? Depois, lembrando, você convidou 80, ou você teve 80 pessoas confirmadas, você apresentou para 40. Ok? Depois, a sua meta é apresentar para os seus amigos. Nós chamamos essa indústria de marketing de relacionamentos ou marketing de rede. Pensa em redes de relacionamentos. Então, você vai chegar na rede de relacionamentos das outras pessoas que estavam presentes na sua apresentação. Então, nessas primeiras duas que você fez, vamos falar que você marca uma apresentação com um dos 10 que estavam ali para ir na casa daquela pessoa. Dona Maria vai fazer uma classe para bem ótimo, vou comprar um... Vou te dar um alecrim para ajudar com sua memória e dar de presente. Perfeito. Aí, nesses outros dois aqui, você vai marcar para semana 3. Ok? E vai fazer mais duas apresentações na semana 3. Isso aqui, gente, duas horas por reunião é um total de 16 horas de trabalho. Será que apresentando para 80 pessoas, isso seria se tiver 10 pessoas em cada reunião, seria 80 pessoas que receberam a apresentação do Terra. Será que com 80 pessoas você consegue fechar essa meta de 15? gente, sim, você consegue. Se fizesse a metade disso, já seria, seria o salário de um médico por horas, quando você conta por horas. Então, sei que fica bagunçado aqui, ficou talvez um pouco feio, mas é só para vocês entenderem como que funciona do Terra na prática. cada pessoa que você pessoalmente cadastra é 122 reais. O médico, quanto que nós falamos que foi? 62 reais por hora, a média, o médio de ganho de um médico por hora depois de 6 anos de trabalho. Vamos fazer outra comparação aqui para vocês. e tudo isso é para mostrar para vocês, será que vale a pena fazer nas minhas horas extras, nas horas livres da Terra? Gold aqui, gente, é nosso nível onde o médio conservador é quase 10 mil reais por mês, quase entrando naquele salário de médico. Quando você olha para nosso guia Construa, deixa eu ampliar aqui, e nessa guia a média mais atualizada aqui é 12 mil, 12 mil reais. Então já passa na verdade o nível de gold de um médico. Isso seria um gold bem estabelecido, você pode ser um gold e ganhar 7 mil ou você pode ser um gold e ganhar 30 mil, vai depender. Mas a média de meses para alcançar é 27, ou seja, 2.25 vamos aumentar para 2 anos e meio, só para deixar ainda mais conservador. De 2 anos trabalhando nas suas horas livres, trabalhando no seu tempo livre, para ter esse nível de ganho que um médico tem que estudar 6 anos para ter, será que vale a pena? Mesmo se demorasse 4 anos, seria mais rápido, 5 anos seria mais rápido. gente, o mercado brasileiro somente tem 3 anos de mercado, ninguém tem isso, e já temos pessoas no nível de gold e níveis superiores, platinum, diamante, blue diamond, presidential diamond, é uma coisa incrível que está acontecendo, a aceitação no Brasil está sendo incrível. então, o que eu recomendo? Eu recomendo que você trabalhe com intensidade, ok? Que você trabalhe com intensidade. Agora, nós falamos muito na doterra sobre renda residual, tá? Esse primeiro mês, se você trabalhar direitinho, ele não vai apenas gerar uma renda para você nesse mês que as pessoas fazem esses primeiros cadastros, porque ao fidelizar os clientes cada vez que ela compra no futuro, você também vai ganhar uma comissão. Então, vamos passar para o mês 2, só para ver o que é possível, como isso pode aumentar. E, gente, colocando elite como a meta de mês 1, como eu falei, é um esforço, obviamente, além da média, acima da média, mas é muito alcançável. Eu bati elite no meu primeiro mês e eu não fui o mais rápido para crescer na doterra. Então, não estou dizendo que é fácil, talvez você vai ter que trabalhar 2, 3, 4, 5 meses para chegar à elite, mas se você se dedicar e trabalhar muito duro, você consegue chegar em um mês. O negócio é que pessoas trabalham muito mais do que 16 horas muitas vezes e eles não alcançam o elite. Por quê? Porque não estão focados nas atividades geradoras de renda, que é apenas convidar a apresentar e cadastrar. Eles estão postando nas redes sociais, estão fazendo tudo para evitar pingar a gota na mão, onde a principal meta deve ser pingar a gota na mão, fazer aquela apresentação de soluções naturais e cadastrar novos clientes. Então, se você está trabalhando mais do que 8 horas por mês, mais do que 16 horas por mês e você não chegou à elite ainda, está na hora de ajustar o trabalho, o tipo de trabalho que você faz. Ok? Vamos lá. Gente, se vocês estão gostando disso, coloca nos comentários. Eu quero ouvir de vocês. Ok, vamos lá. Deixa eu pegar nas minhas anotações aqui. Ok. Cadê, cadê você? mês 2. Aqui. Ok, mudando para o mês 2. Mês 2. Eu recomendo que você repete a velocidade que você teve no primeiro mês. Ok? Não foi tantas horas de trabalho, foi intenso, sim. Você teve que falar com muitas pessoas, sim. Mas dá para repetir aquilo, especialmente se você deseja crescer rápido. Então, lembrando que no mês passado você teve 10 pessoas que entraram na doterra. Ok? Isso é plano de competição prático. Vamos supor que depois que essas pessoas, essas 10 pessoas entram, você faz com eles já no final daquele primeiro mês, seria o ideal, depois que eles recebem os kits, você faz o que se chama a consulta, consulta de bem-estar. A consulta de bem-estar é com um PDF, o Guia Viva, que nós usamos, que ensina para seu cliente como usar os produtos que ele já comprou, ajuda ele a comunicar contigo em um ambiente um a um, o que são as prioridades de saúde deles, onde você pode fazer um planejamento de, ah, ok, você vai olhar no livro, não precisa ser experto dos olhos essenciais, você pega um livro, ok, e você olha aqui e fala, ok, então para essa necessidade para ter mais energia, você vai usar Peppermint de manhã, você vai usar Elevation que você comprou de tarde, você faz um planejamento. O que a pessoa vai usar de manhã, de tarde e de noite para atender as necessidades delas e quais vão ser as próximas meses de compra na programa LRP, ok? A consulta de bem-estar, a meta é de colocar pessoas na nossa programa de fidelidade, LRP é o termo em inglês, Loyalty Rewards Program, mas quer dizer uma compra mensal, onde a pessoa vai comprar dois, três, quatro produtos cada mês para atender as necessidades delas. Vamos supor que você coloca cinco pessoas desses dez nesse programa mensal, tá? Você vai ganhar e eles estão fazendo uma média de cem pontos de compra, Para facilitar a matemática para vocês, isso iria representar 305 reais de ganho, tá? Que você vai ter, porque a pessoa ainda está no período do bônus que nós chamamos o bônus de início rápido. Então, cinco pessoas comprando no LRP cem pontos de produto vai gerar para você 305 reais de ganho de início rápido, ok? Depois, temos, você vai repetir o trabalho que você fez no mês anterior, faça suas quatro apresentações na primeira semana ou na segunda semana e com a meta de pessoalmente cadastrar bens novos, com a média do kit essencial para o lar. E fazendo isso, você vai repetir aquele ganho de 1.220 reais, certo? Você vai, nesse segundo mês, também ajudar três das pessoas que você cadastrou desses dez, cinco vão recomprar. três deles fazendo isso no seu primeiro nível, a sua meta é de ganhar o bônus que nós chamamos o bônus poder de três. Poder de três que representa mais 250 reais, ok? Seu líder vai te ajudar a fazer isso. Isso é só para ser o planejamento e para entender as possibilidades. Temos um bônus unilevel que você não ganha ainda porque os seus clientes estão nos primeiros 60 dias ainda. Mas esse bônus, no longo prazo é lindo, viu? Sua aposentadoria. Ok. E nós vamos colocar aqui que também tem dez novos entrando. Essas são diretos seus. Essas são indiretos. novas pessoas. Então lembra que no mês anterior foi cinco. Uma pessoa decidiu trabalhar contigo e cadastrou cinco. Vamos supor que agora tem duas ou três pessoas trabalhando contigo que estão talvez não trabalhando com intensidade, mas estão fazendo aquelas classes, convidando os amigos e você está apresentando. Eles cadastram com eles. Você vai ganhar disso R$610 dessas dez novas pessoas entrando. Você vai repetir isso, a qualificação de elite. Você vai ser uma elite com maior volume, na verdade seria com R$4500 em volume de equipe. Isso é quase suficiente para chegar no próximo nível que é Premier, ok? Mas isso seria uma meta bem conservador onde você está ganhando nesse segundo mês R$2.385 é seu total de ganho no segundo mês, ok? Então, isso eu queria mostrar para vocês em termos de atividade qual nível de atividade vai gerar qual renda para você. Isso é um exemplo. Você pode ganhar mais se você pessoalmente está indicando mais pessoas. Você pode ganhar mais se você chega a níveis superiores à elite, ok? Isso é apenas um planejamento. Então, é isso. Nos seus primeiros meses da Terra, se você trabalhar com foco e a intenção nas apresentações e convidando, apresentando e cadastrando novas pessoas, você pode literalmente ganhar por hora igual o médico que estudou seis anos para chegar onde ele chegou. E se você é um médico, nós temos muitos médicos que estão fazendo isso no paralelo, no tempo livre, porque é uma renda residual, onde mês dois, esse trabalho de cadastrar esses clientes no passado, também aumentou sua renda porque alguns recompraram, porque você cuidou bem deles. Você trabalhou, mas tem esses bônus que já estão considerados renda residual. O Unilevo também que vai chegar no terceiro mês, que é renda residual. Então, seu residual começa a crescer. Se você olha aqui, você já ganhou 555 reais de bônus residual. O que é bônus residual? Por que isso é importante? Gente, eu tenho vários imóveis aqui nos Estados Unidos e esses imóveis, eu não preciso investir meu tempo para ter o ganho do aluguel que eu recebo das pessoas que moram nesses lugares. Isso é uma renda entre aspas passiva. Não é 100% passiva. Por quê? Porque eu preciso falar com os tenentes, às vezes, falar com alguém que precisa consertar alguma coisa, resolver algum problema. Então, existe um trabalho, existe um trabalho de ajudar a manter seus clientes fiéis no planejamento do bônus poder de três. Existe um trabalho, mas é mais leve. O trabalho mais forte foi lá nos meses anteriores onde você trouxe aquela pessoa nova. Então, de ter já no seu segundo mês uma renda residual de R$500, por causa do trabalho que você fez no primeiro mês, é surreal. É surreal isso. Ok? Eu acho que eu quero, eu quero continuar. Então, se vocês estão gostando dessa conversa, vamos para mais um nível. isso talvez vai levar a mais do que um mês, dois meses, três meses. Já tivemos pessoas que fizeram esse exemplo que eu vou mostrar para vocês no primeiro mês. Já temos pessoas que levou seis meses para alcançar. Já tem pessoas que levou um ano para alcançar. Seu ritmo depende da sua intensidade. Mas eu quero mostrar para vocês aqui a atividade prática do plano que iria levar você a ter três a quatro mil reais de ganho de renda residual. Ok? De renda residual na do terra. O mais importante para entender é quando você começa a crescer, o bônus mais importante é o nosso bônus poder de três. Que ao você formar parceiros de negócio contigo que estão se ativando cada mês para ganhar as comissões deles, você pode ter um bônus do bônus poder de três. Como que isso funciona? Aqui tem você e aqui tem seus três parceiros. Eu gosto de duplicar um ativo mensal, uma compra pessoal dos consultores de 150 PV. Ok? 150 PV. Matt, o que isso quer dizer em reais? isso vai quer dizer 700, 800, talvez 900 reais, dependendo dos produtos que a pessoa compra. Mas, Matt, isso é um gasto alto. Na verdade, não. Porque se você trabalha com esses produtos na revenda, você vai lucrar. Você pode ter lucro através desse volume. Ok? Então, mas mesmo consumindo para consumo pessoal, você veja que para ganhar mil reais e ter um investimento tão baixo para manter seu negócio ativo, super vale a pena. Você está sempre lembrando do princípio de longo prazo. Aqui não é imediatismo. Você está construindo um negócio de verdade, não para ficar rico rápido, mas para ficar rico para sempre. Ok? Então, esse bônus poder de 3, se você tiver esse primeiro nível apenas, é R$2.050 cada mês, como eu falei na etapa anterior. A partir do momento que você ajuda eles a ganhar o bônus de R$250 deles, ok? Você ganha esse segundo nível de poder de 3. Isso representa em ganhos R$1.250 R$1.250 Cada mês de renda residual. ou seja, 12 pessoas comprando nesse formato. Ah, Match, tem uma pessoa não comprando. Eu ganho? Não. Precisa ser nesse formato. Match, eu tenho quatro pessoas aqui. Eu posso ganhar? Sim. Pode passar, mas precisa ter no mínimo essa estrutura aqui. E vamos supor que além desses consultores, essas são as pessoas que estão trabalhando no negócio contigo. Além disso, você tem cinco clientes aqui comprando 100 nessa linha. Você tem cinco aqui, quatro aqui. Cinco, cinco, quatro. Cinco, cinco, quatro. Por que quatro e não cinco? Só porque precisa ser 14 aqui para gerar um total. Essas aqui estão fazendo 150. Ok? Essas aqui estão fazendo 100. Cada pessoa. Cada pessoa fazendo 100. ou seja, o total aqui nessa linha vai gerar 2 mil em volume para você. Ok? E se você fizer isso em cada linha aqui, essas são clientes fiéis. Ok? Clientes fiéis. Você tem um total aqui de 6 mil em volume de total de LRPs ou de compras fiéis. seriam um total de 54 pessoas. Isso gera 6 mil em volume onde o unilevel disso deixa eu confirmar aqui o que eu fiz correto aqui. 6 mil Ok. A média aqui em reais repetindo o nosso bônus o nosso vídeo do plano de competição vai em cada detalhe. Quero deixar simples e prático para vocês. Isso vai ser mais ou menos 915 reais de renda residual do bônus unilevel. Unilevel. Ok? Então tem o bônus poder de 3 1250 bônus unilevel que é o que mais leva tempo para construir mas também é muito sólido 915 reais. Ok? Depois você tem um bônus que se chama o bônus de empoderamento você bateu nesse caso um nível que se chama premier na verdade você foi além do premier você bateu o premier com o volume sobrando premier ganha um bônus que se chama o bônus de empoderamento que dá mais ou menos 800 reais. Ok? Mais ou menos 800 reais. Então você tem um bônus poder de 3 você tem um bônus unilevel você tem um bônus de empoderamento por bater premier isso aqui dá um total de 2.900 e 965 ok? Praticamente 3 mil reais certo? Agora isso seria só as pessoas recomprando e se vocês estão trabalhando se você ainda está no ativo trabalhando vamos supor que além dessa retenção de clientes você gera 2 mil em volume de novos cadastros de novos clientes uma equipe desse tamanho provavelmente vai produzir mais do que isso tá? Estamos praticamente no nível de silver aqui nesse exemplo quase tá? Mas estamos ainda no nível de premier vamos supor que você pessoalmente você indicou 3 3 pessoas com aquele kit que eu estou usando para todos os exemplos kit essencial para o lar isso vai representar de reais 366 reais de ganho tá? daí isso é você ok? daí no seu primeiro nível de indicação essas pessoas cadastraram essas pessoas aqui que você indicou eles cadastraram 4 o seu ganho seria 244 ok? e vamos supor que algumas dessas pessoas aqui eles também estão trabalhando e cadastraram mais 3 ou seja 10 é o total gerou mais 2 mil em volume novo isso seria 91 reais ok? ou seja você está com 3.600 e sobrando quase 3.700 ok? e se a equipe produzir mais isso aqui poderia ser mais mil reais na verdade nesse nível eu acho 2 mil em volume novo muito conservador muito conservador vocês que já trabalham comigo sabem que isso é verdade então uma renda de 3 a 4 mil por mês você tem 54 clientes fiéis comprando agora você fez todo esse trabalho não não você cadastrou alguns e alguns desses que você cadastrou também decidiram trabalhar e começou a gerar esse movimento de bem-estar aqui gente não trabalhamos em competição trabalhamos em colaboração ok? onde nós queremos que os outros crescem mais rápido do que nós até é uma coisa maravilhosa então isso foi a minha apresentação do plano de competição de forma prática atividade preciso para gerar renda específica para vocês e para você entender a grandeza dessa oportunidade e como você pode gerar uma renda que seria muito difícil no mundo tradicional gerar com o mesmo nível de tempo investido e com certeza com o mesmo nível de dinheiro investido ok? que o dinheiro investido aqui é sua saúde é suas compras mensais de produto que ou você está lucrando neles revendendo ou você está usando para consumo pessoal enfim gente se vocês gostaram desse vídeo manda para alguém que gostaria de ter um nível de ganho de um médico nos primeiros níveis de trabalho nos primeiros meses de trabalho dentro da do Terra vamos se comprometer a trabalhar com maior intensidade se você está iniciando hoje eu recomendo que você faça quatro apresentações na sua primeira semana do Terra trabalhe com maior intensidade nesse início e deixe seu resultado multiplicar para você sempre lembram que o nosso negócio não é adição não é só adicionar clientes que compram não nós estamos criando multiplicação então em vez de cadastrar 20 pessoas em um ano cadastra 20 pessoas em um mês ou em dois meses trabalhe com mais intensidade no início e você tem mais 10 meses para aquele resultado inicial multiplicar para você ok se vocês gostaram desse vídeo se inscreve aqui no canal deixa um thumbs up curte o vídeo e manda para alguém que está precisando ouvir de forma prática o que precisa ser feito para gerar uma renda com do terra beleza estamos juntos meus queridos até o próximo vídeo tchau